Olá, meus futuros graduandos e minhas futuras graduandas. Como estão vocês? Espero que todos bem. Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a monitora Carolina Serqueira, monitora de redação, e vamos falar um pouquinho sobre o projeto de texto, né? A coerência nos textos dissertativos argumentativos. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é projeto? E aí, quem me responde? Aquele projeto da escola? Sim, verdade. Aquele sonho, aquele projeto que você está aí almejando? Sim, também é verdade. Então, eu vou trazer aqui o significado para a gente discutir um pouquinho e entender, né? O que é esse projeto de texto que tanto se fala na hora de construir as nossas redações. Então, vamos lá. Significado da palavra projeto. É um substantivo masculino. Desejo e intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Plano. Descrição escrita e detalhada de empreendimento a ser realizado. Plano, delineamento e esquema. Pois bem, vocês estão vendo aí. A gente viu o que é o termo projeto. Mas vamos agora tentar entender o que seria, então, um projeto de texto. Vamos a esse significado. Como o próprio nome já diz, é um projeto de texto da redação. Ou seja, nele as ideias e argumentos devem ter um bom entendimento. Além de seguir a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, traduzindo, o seu texto precisa ter coerência. Pois bem, o que é essa coerência? Nós já trabalhamos em alguns vídeos anteriores sobre coerência. Por exemplo, aqui agora está um sol danado. Já pensou se eu resolvo sair na rua e colocar um casaco de frio, aquele que esquenta, que deixa bem quentinho? É incoerente. Ou então, já pensou se está uma chuva danada e eu resolvo colocar um óculos escuros? Ah, mas eu gosto de usar. Você pode até gostar de usar, mas venhamos e convenhamos. Nada a ver, né? Um óculos escuros, que é para proteger do sol, que é para proteger da claridade. E você está usando no momento em que está nublado, em que está chovendo e que já está o tempo fechado. Então, isso são questões de que? Incoerência. E uma coisa que é bem analisada em todos os vestibulares é a coerência que você traz dentro do seu texto. E isso vai ter várias questões. Desde o momento em que você cria a sua tese, os pontos de vista, os argumentos que você escolhe para defender o seu ponto de vista, o modo em que você vai trazer essa proposta de intervenção mediante a tudo que você já trabalhou. Então, quando você projeta, quando você faz, né? Quando você esquematiza o seu projeto de texto e que você começa a construí-lo, né? Da introdução até a conclusão, a pessoa que está lá não percebe que antes mesmo de você escrever o seu texto, ali já foi sendo feito um projeto textual para que você pudesse colocar aquelas ideias, né? Os pensamentos, as ideias que você teve no papel. E é um pouco disso que a gente vai ver aqui, ok? Mas antes, vamos ver alguns aspectos que não podemos cometer no texto para que ele não tire, né? Para que não saia da coerência dele. Vamos conferir. Então, utilização das necessárias das palavras. Ah, eu quero falar bonito. Não adianta você querer falar bonito e você utilizar as palavras erradas para aquele discurso, para aquele momento, né? para que é escrita. Repetição de palavras também devem ser evitadas. Redundâncias também. Contradição de fatos. Principalmente contradição de fatos. Não adianta você trazer uma questão para defender, por exemplo, a ideia do aborto e você, logo em seguida, começar a contradizer aquilo que você está falando. No primeiro momento, você diz que é a favor do aborto e, logo em seguida, você traz um argumento em que não é favorável ao aborto. Então, isso é uma contradição, né? Dessas ideias, uma contradição dos fatos. Existências de fatos isolados também devem ser evitadas. Utilização de frases muito extensas. Usos de clichês, de jargões e outros elementos que empobreçam o discurso. E o que fazer, então, para ter coerência? Uma escrita clara, uma escrita simples, uma escrita objetiva e concisa. Você não precisa utilizar palavras muito rebuscadas, escrever demais, como se diz por aí o velho encher-se-choriça, né? Para achar que você está ali abalando no seu texto. Não. Um texto simples, objetivo e conciso vai ter muito mais coerência do que você começar a querer enrolar demais, porque você acaba se perdendo nas suas ideias. Você acaba se perdendo na sua linha de raciocínio. Uma outra dica também é estruturar a questão das ideias principais e ideias secundárias. Então, isso a gente já viu também em vídeos anteriores sobre a questão dos parágrafos. Então, se eu tenho uma ideia principal, eu vou primeiro abordá-la e depois eu vou trazer as ideias secundárias a ela, como se eu estivesse desenvolvendo aquela ideia principal. Vou criar uma linha de raciocínio, né? É como se fosse o meu projeto de texto, com início, meio e fim, e colocando ali um pensamento lógico nessas ideias que eu estou trazendo. Então, se a gente juntar todos esses aspectos essenciais na coerência textual, a gente vai perceber que estamos falando de uma única coisa, tá? Desculpem. Entralançamento de ideias e harmonia entre os fatos. Transmissão das informações mais relevantes. Ah, professora, mas eu estou cheia de ideia, estou cheia de informação. Pronto. Quais são as informações mais relevantes e que têm a ver com aquilo que você colocou na sua introdução? Que têm a ver com aquele ponto, com aquela ideia que você está defendendo? Essas aí, são essas informações que você vai trazer para o seu texto. Apresentar uma informação suficiente. Então, eu não posso colocar na minha cabeça que, ah, eu vou citar tal informação, não vou exemplificar, não vou expandir, porque eu sei que o meu corretor, ele vai subentender. Não, o corretor não está aqui para subentender nada. Então, você precisa deixar a informação clara e suficiente. Nós vamos ver alguns exemplos disso lá na frente. Demonstrar um domínio do assunto e fazer uma construção de um todo significativo, né? Em que tenha realmente uma importância, um significado do início até o fim daquilo que você está construindo. Construindo, ok? Enfim, aqui trouxe para vocês algumas dicas, né? De como manter o seu texto coerente. Mas vamos falar sobre a competência 3 do Enem, que aborda justamente um pouquinho dessa coerência. Então, vamos ver o que a competência 3 traz sobre isso. Vamos lá. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha bem, vamos analisar o seguinte. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Então, aqui você já começa a mostrar o seu projeto de texto. Quando você começa a selecionar as ideias, quando você começa a selecionar aquilo que você vai abordar, quando você relaciona as questões... Deixa eu só voltar aqui. Eu falei, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. O quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos. Com que objetivo? Defender o ponto de vista. Então, quando eu estou falando de selecionar, relacionar, organizar, interpretar, são essas informações, fatos, opiniões e argumentos que você vai trazer para defender o seu ponto de vista. Então, você selecionou as informações. Você agora precisa relacionar os fatos, as opiniões que você tem com as informações que você selecionou. Depois disso, você precisa organizar as opiniões diante dessas informações, diante desses fatos e interpretar essas informações, esses fatos, essas opiniões, esses argumentos, tudo isso junto para um único objetivo, que é a defesa do ponto de vista. Então, percebam, a competência 3, gente, é o próprio projeto de texto. Porque você tem que selecionar as ideias, relacioná-las, organizar, interpretar tudo isso que você está fazendo, de modo que o seu corretor, ao pegar o seu texto, ele consiga verificar tudo isso. E ele perceba que o seu projeto de texto já começou antes mesmo de você, antes mesmo de você colocar na escrita. Ele já começou, seja lá no rascunho, seja lá no seu esquema de ideias, não importa. Mas ele vai perceber na sua escrita que houve, sim, um projeto de texto. Então, eu preciso, né, depois de eu ter feito essa seleção de informações, eu preciso colocar tudo isso dentro da minha estrutura, do meu texto dissertativo e argumentativo. E qual é essa estrutura? O que é que eu preciso colocar de informações, de fatos, de opiniões? Onde é que eu posso colocar cada coisa dentro dessa minha estrutura? Vamos verificar, vamos ver. Então, aqui, a estrutura básica é essa do texto, né, de redação, do texto dissertativo e argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já abordamos aqui que a introdução, ela possui somente um parágrafo, o desenvolvimento, ele vai possuir dois parágrafos, e a conclusão, um outro parágrafo. Totalizando-se quatro parágrafos. Na introdução, vocês vão colocar a tese. Então, a redação, né, o vestibular vai trazer um tema. Daquele tema, você vai defender o ponto de vista, que é a tese que você vai defender. Nessa introdução, você já pode também apontar quais são os argumentos que você vai utilizar. É como se você desse um caminho, né, como se fosse uma sinopse ao corretor de quais são os argumentos que você vai utilizar para defender aquela sua tese. Você vai vir com o desenvolvimento e você vai explorar esses argumentos, né, você vai trazer dois argumentos. O argumento 1, você vai colocar dentro do primeiro, do segundo parágrafo. O argumento 2, você vai colocar dentro do terceiro parágrafo. Lembrando que aquela questão da... que eu trouxe as dicas iniciais. No primeiro, no segundo parágrafo, né, de desenvolvimento, que você vai trazer o argumento 1, o que que ocorre? Você vai trazer a ideia principal do seu argumento e você depois vai trazer as ideias secundárias. Você vai fundamentá-lo. Você vai mostrar como aquele argumento tem a ver com o ponto de vista que você está defendendo. A mesma coisa você fará com o argumento 2. E, por fim, qual é a proposta de intervenção que você vai trazer mediante ao que você expôs? Por quê? Se eu estou trabalhando, por exemplo, vamos pegar um tema aí, agrotóxicos. E aí eu trago uma tese, trouxe meus argumentos e eu vou trazer uma proposta que não tem a ver com a ideia que eu trouxe, com a tese que eu trouxe. Isso vai mostrar o quê? Uma falha. Isso vai mostrar que eu não fiz um bom projeto, que eu não soube selecionar as informações, os argumentos corretamente para a minha proposta de intervenção. Então, vocês precisam deixar tudo isso bem escrito e bem projetado. Pois bem, projetei o meu texto, selecionei minhas informações, meus fatos, minhas opiniões, meus argumentos. Estruturei, coloquei tudo dentro do seu quadrado, como se diz, né? Cada quadrado na minha introdução. Vou apresentar minha tese, vou apresentar os meus possíveis argumentos, vou desenvolver esses argumentos e vou trazer a minha intervenção. Vamos ver agora alguns exemplos de redações do Enem em que houveram, em que foi perceptível esse projeto de texto e alguns que também não foram possíveis de visualizar, que não foi abordado da maneira correta. Então, aqui percebam que a tese dele, né? Que ele está dizendo, está afirmando, que é racional dizer que o ser humano não é manipulado por este serviço. Essa redação aqui, gente, teve como um tema a questão da manipulação de dados, viu? E aí ele apresentou a tese dele, né? Não dá pra ver, ele não colocou aqui quais são os possíveis argumentos que ele vai utilizar, mas vamos pro desenvolvimento. Nesse contexto, diversos fatores podem ser apontados como influência de manipulação. Como assim? Primeiro, ele afirma que o ser humano não é manipulado. E agora ele já está dizendo que alguns fatores são apontados como influência. Aqui a gente vê um caso claro de incoerência. Aqui está vindo uma contradição do ponto de vista que ele está defendendo. E ele continua, né? Como a necessidade de compras onlines e a ditadura da moda. Propagandas de lojas online são comuns na maioria das redes sociais. Porém, a necessidade do internauta em obter o produto divulgado é maior, uma vez que o capitalismo é visível no Brasil. Então, como é que pode? Ele primeiro traz uma afirmação, né? De que o ser humano não é manipulado e depois traz informações dessa manipulação. Então, essas informações, esses fatos e opiniões que são apresentados contradizem o que ele disse inicialmente, né? Porque ele trouxe aí a questão das compras onlines como fatores que influenciam assim também como as propagandas das redes sociais aliadas ao capitalismo. Então, há sim uma influência de manipulação. Então, a pessoa está sendo sim manipulada. Então, nesse exemplo aí, nós temos um caso claro de incoerência, certo? Vamos a outro exemplo. A internet está muito presente no nosso dia a dia, sendo usada tanto no trabalho como em casa, coletando muitas informações de nossas navegações. Com base em nossas pesquisas, essa inteligência, a inteligência artificial, coleta informações, tem nosso banco de dados e nos mostra somente aquilo que queremos ver, fechando nossos olhos para coisas diferentes, fazendo não criar uma visão pouco ampla do mundo. Desse modo, nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar. São modos feitos por uma inteligência artificial e que seguimos sem perceber. Então, mais uma vez, além das questões de erros ortográficos, né? De algumas faltas... Erros ortográficos não, desculpa, gente. Algumas faltas aqui, né? De pontuação. Isso dificulta um pouco a leitura. O foco aqui não é esse. O foco aqui é a questão do projeto de texto e da coerência. Então, a gente percebe, né? Que, apesar de ter três parágrafos, ela traz a estrutura básica, porém não explora. Então, aqui você percebe que há um projeto falho. Por quê? No primeiro momento, ela tem uma abordagem sobre o tema, tá? Mas a gente percebe que ela não desenvolve tão bem. Quando ela traz que a internet está presente no nosso dia a dia, que é usada tanto no trabalho como em casa, coletando informações de nossas navegações. Ela não fala como essa coleta é feita. Através de quê? De que modo? Entendeu? Então, aqui não fica bem claro. Não fica bem exposto. Depois, ela fala que existe uma inteligência artificial que coleta essa informação, mas também não explora, né? Com base em nossas pesquisas. Quais pesquisas? Essa inteligência artificial que coleta informações. Como? De que modo? Nos mostrando somente aquilo que queremos ver. Com que certeza? Ela não... É simplifica. Ela não traz de modo que explora isso que ela está abordando. O que ela poderia dizer, né? De que modo mostra que realmente só queremos ver. Que ele só mostra aquilo que queremos ver. Mas se eu estou na internet e eu quero só ver aquilo, qual é o problema disso? E ela vai, né? Fechando nossos olhos para coisas diferentes. Fazendo não criar uma visão um pouco ampla do mundo. Então, a gente percebe que aí não está muito claro. Que aí não está muito explícito. Então, a gente vê, percebe uma falha aí um pouquinho nessa produção. Ok? E ela finaliza, né? Que desse modo, não trazendo uma proposta de intervenção, Nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar. São modos feitos por uma inteligência artificial e que seguimos sem nem perceber. E ela também aqui não coloca, não explora, né? Como é que a gente pode ter uma noção de que estamos fazendo isso sem perceber. Então, há um pouco de falha nesse texto. Vamos agora analisar mais um. Durante a primeira metade do século XX, os filósofos Adorno e Heinecker estabeleceram o conceito de cultura de massa. Perdoem aí, viu gente? O inglês não é muito bom. Esse é caracterizado pela padronização da arte, da cultura e do comportamento da sociedade. No contexto contemporâneo, há a seleção de informações que visam a manipulação do comportamento de usuários na internet, que, por sua vez, prejudica a liberdade e o senso crítico. Dessa forma, as causas desse problema estão estabelecidas nas dimensões políticas e social. Então, aqui, ele já apresenta, já faz, né? Já cita aqui dois filósofos, já traz uma ideia desse conceito de cultura e contextualiza isso dentro da nossa sociedade. Quando ele diz no contexto contemporâneo, já traz a tese dele e um pouquinho do que ele vai abordar. Em primeiro plano, no panorama nacional, é perceptível que existem falhas do Estado quanto à divulgação de informações sobre a manipulação compartamental da população usuária da internet pelo controle de dados. É indubitável que uma pequena parcela da população possui conhecimento sobre a coleta de seus dados, localização, história de navegação, entre outros, por meios de cookies, por exemplo, utilizados por sites em geral. Ó, percebam que aqui ele já trouxe como é feito isso, diferente da retação anterior, que não exemplificou, né? Como é que ocorre essa coleta, esse controle de dados. Dessa maneira, por esse problema não ser visto com importância, as esferas governamentais são omissas quanto à promoção de conhecimento sobre a coleta de dados e os riscos para a conscientização da população. Consequentemente, pelo desconhecimento, os indivíduos têm uma falsa sensação de escolha e autonomia a utilizar a internet. Percebam, gente, há diferenças dos dois textos, como aqui ele traz uma ideia principal e ele vai desenvolvendo essa ideia. É o que a gente já trabalhou com a questão do parágrafo, né? Ele traz aqui um tópico frasal do parágrafo, ele desenvolve e ele conclui. E tudo isso dentro também da questão com que ele trouxe na introdução tem a ver, quando ele traz, né, que as causas desses problemas estão estabelecidos nas dimensões política e social. Aqui ele traz a questão da política, a questão do Estado, né? Da importância do papel do Estado nessa questão do controle de dados. Ele continua. Outro sim, a manipulação comportamental de indivíduos na internet pelo uso de seus dados é causada por uma lógica de manutenção de poder de determinados grupos sobre outros. No livro A Orgem do Discurso de Michel Foucault disserta No livro A Orgem do Discurso, Michel Foucault disserta sobre a teoria de que existem na sociedade poderes invisíveis e intransitórios estabelecidos por meio da veiculação de informações que usam a hegemonia de um grupo A hegemonia de um grupo. Desculpa, viu gente? A leitura, porque eu tô aqui sem óculos e tá difícil. Desse modo, a utilização de dados de usuários da internet torna possível que determinados conteúdos escolhidos anteriormente cheguem de vídeos específicos. Por sua vez, esses conteúdos, como promoções e notícias, tendem a atender aos interesses de empresas e esferas políticas. Logo, é legitimado esse controle sobre o poder de escolha da população da internet. Percebam que a outra redação falou sobre isso. E aqui ele exemplificou, aqui ele mostrou como é que ocorre. Aqui seria a questão que o outro texto trouxe de que a gente vê, a gente só vê aquilo que eles mandam, né? Aquilo que eles querem que nós vejamos. E é exatamente o que ele traz aqui nesse parágrafo. E finalizando, torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados da internet é prejudicial e precisa de medidas combatidas. Nesse sentido, o Estado deve dinamizar seus investimentos por meio da promoção de conteúdos que visem a informação da população a fim de prevenir as possíveis consequências do uso de seus dados na internet. Isso pode ocorrer por campanhas informativas, nas redes sociais e na televisão, promovidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Adicionalmente, as mídias televisivas devem promover funções engajadas sobre a influência no comportamento da população causada pela coleta de dados na internet. Assim, pelo conhecimento, será possível superar a lógica idealizada pela escola de Frankfurt que é presente até os dias atuais. Então, a gente, ele finaliza, né, trazendo uma proposta de intervenção que tem a ver com tudo que ele foi trabalhando e abordando. O único deslize, né, que pode ser apontado nessa redação só está na introdução, quando ele afirma que a manipulação prejudica a liberdade e o senso crítico. Mas, ao longo do texto, ele fala da questão da liberdade, mas abandona a questão do senso crítico. Porém, algo assim, um pouco mais, ficou como algo menor diante do que ele trouxe, né. Mas não mostra as consequências da manipulação, nesse caso, da questão do senso crítico. Então, é... Mas esse pequeno deslize não prejudica a progressão do texto, do texto dele, né. É uma pequena falha diante do que foi abordado. Então, quando vocês forem construir o texto de vocês, o projeto de texto, pensem nisso. É preciso pensar no selecionar, no relacionar, no organizar e no interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. A partir daqui, eu vou construir o meu texto. Lembrando, tudo que eu coloco na minha introdução, tudo que eu falo, tudo que eu cito, é preciso que eu desenvolva, como nesse último exemplo, agora, dessa redação. É preciso que eu desenvolva tudo. É preciso que eu deixe tudo muito claro, que eu aborde. Mesmo que eu não aborde profundamente, por ela não ser a minha ideia principal, mas que eu cite, que eu traga, que eu faça o quê? Que eu relacione o que eu trouxe no meu também, no meu... com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Então, é por isso, né, que é selecionar, relacionar, interpretar e organizar. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só nos procurar. Abraços e até breve.